Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos vocês. Mas abençoe de forma... Aliás, é como ele age. Deus nos abençoa não fazendo mágicas. Porque, normalmente, quando se fala Deus abençoe, a pessoa pensa que vai acontecer uma mágica. Bom, e Deus vai realizar todos os nossos desejos, todos os nossos sonhos. Tudo vai ficar uma maravilha. Não, não é assim, não. Deus não trabalha com mágica. Ele não é mágico. Deus trabalha com a sua palavra. Entenda isso. Deus trabalha com a sua palavra. A sua palavra é soberana em todo o universo. A sua palavra é soberana em toda a terra. A sua palavra trouxe à existência todas as coisas. Muito legal, não é? Só a palavra dele foi suficiente para trazer à existência as coisas que não existiam. Bem, o único problema é que o ser humano é o mais, digamos assim, intransigente. O ser humano é o mais rebelde, é o mais incrédulo de todas as coisas. E o ser humano, penso eu, é a única criatura que não aceita a palavra de Deus. E porque não aceita a palavra de Deus, o ser humano sofre. Deus não impõe a ele sofrimento. Deus não impõe a nós sofrimentos, dores, doenças, enfermidades, desastres. Nada disso. Deus, ele sugere, ele fala, ele fala. Quem tem ouvidos para ouvi-lo e praticar a sua palavra e obedecê-la, então esse torna-se bem-aventurado porque vai praticar a palavra de Deus, vai praticar a palavra da fé, vai praticar a palavra que saiu da boca de Deus. Então é assim, Deus é um ser supremamente inteligente, sábio. Ele não vai trabalhar de outra forma senão com a sua inteligência, com a sua sabedoria. Então quando você lê a Bíblia, você entende um pouquinho de Deus. Quando você absorve os seus pensamentos, você pode perceber o que Deus quer de você. Mas o ser humano é muito rebelde, muito rebelde. Todos nós nascemos com essa natureza rebelde. Nós não queremos ouvir ninguém. Nós achamos isso, nós achamos aquilo. Nós achamos que somos os tais, que podemos todas as coisas. E achamos até que não precisamos nem dele, nem de Deus. E isso quando as coisas vão bem. Quando as coisas vão bem, a gente não se interessa pelas coisas de Deus. Porque a gente acha isso, acha aquilo, acha aquilo outro. Mas eu estava pensando numa pessoa amiga, uma pessoa boa, uma pessoa até excelente pessoa, de caráter e tal. E essa pessoa, infelizmente, ela não dá tanto atenção à palavra de Deus. Ela dá mais atenção à sua sabedoria, aos seus talentos. Ela dá atenção à sua formação intelectual. Enfim, ela conta com a sua própria inteligência. Então, ela não se importa, não dá muita atenção para a palavra de Deus. Assim é que são as pessoas. Normalmente é assim. Então, Deus permite que pessoas assim venham passar por tribulações, por situações difíceis, por calamidades. Por exemplo, a pandemia que está aí, o coronavírus. Estou fazendo todo mundo se ajoelhar. Gente da mais alta patente como gente mais simples, mais pobre, mais aflita. Todos sofrem, estão sofrendo com essa situação da coronavírus. Mas, mesmo assim, há aqueles que se seguram, que se apoiam, que confiam nas suas riquezas. Confiam que as suas riquezas vão, de alguma forma, minorar os seus problemas e até resolvê-los, quem sabe? Mas a gente está sabendo, a gente vê que pessoas famosas, pessoas ricas, pessoas endinheiradas, pessoas empoderadas, pessoas da mais alta autoridade dos países, estão desesperadas, estão aflitas, não sabem o que fazer. Cada passo que dá é mais um problema. Cada atitude que toma é mais uma gravidade em suas vidas. Por quê? Porque não querem se submeter, não querem se sujeitar à palavra de Deus. Essa é a realidade. Então, Deus permite que os problemas venham e as pessoas que ouvem a palavra dEle e dizem, eu creio, eu quero, eu acredito, eu aceito, o que eu tenho que fazer? Essas pessoas recebem a atenção de Deus, porque são humildes. Elas são humildes. Ainda que sejam pecadoras, mas elas são humildes. Então, por conta dessa humildade, Deus se revela para elas, abrindo-lhes o seu entendimento. Porque esse é o grande problema. Deus é a palavra. Deus é espírito. Deus é sabedoria. Deus é inteligência. Ele fala. Ele fala. E o que ele fala é lei, acontece, independentemente das circunstâncias. Então, quando uma pessoa que está no sofrimento e na dor dá ouvidos à voz de Deus, dá atenção ao que ele fala e pratica, obedece àquela palavra, então essa pessoa começa a provar os frutos da obediência à palavra de Deus. E isso é o que acontece. É assim que Deus trabalha. Deus deu a palavra. Quem nela crê e coloca em prática, será abençoado. Quem não crê, quem acha isso, acha aquilo, vai sofrer e Deus não vai poder fazer nada por ela. Essa é a realidade, minha amiga e meu amigo. Não é questão de religião A, B ou C. É questão da palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus colocada em prática, obedecida, é a fé inteligente. É a fé racional. É a fé sobrenatural que leva as pessoas a conquistarem uma vida diferenciada. É isso mesmo. Então, quando você se apega à palavra de Deus e quando a gente cobra essa palavra de Deus, se é que podemos falar assim, cobrar dele o cumprimento da sua palavra, então Deus tem prazer em vir ao encontro dessa pessoa. E quando eu falo Deus, eu estou me referindo ao Espírito dele, ao Espírito da palavra dele. O Espírito Santo, que é o Espírito da fé, que é o Espírito do altar, que é o Espírito que guia os obedientes a toda verdade. Então, quando a pessoa ouve a palavra de Deus, ela ouve a voz do Espírito Santo. Quando ela obedece a palavra de Deus, ela obedece a voz do Espírito Santo. E quando ela começa a obedecer, ela prova, ela mostra pra Deus que ela crê. E então, ah, que maravilha, ela começa a provar os benefícios da obediência à palavra de Deus, que significa a fé na palavra de Deus. Então, amiga e amigo, o que nós devemos, podemos, temos que fazer pra mudar a nossa vida? Mudar, digamos assim, a nossa sorte. Digamos assim. Eu não acredito em sorte. Eu acredito na... Eu sou muito racional. Eu acredito na força da obediência, no poder da obediência à palavra de Deus. É isso que eu acredito. Eu não acredito no destino. Eu não acredito na sorte. Eu não acredito que o fulano Abeltrano nasceu com o bumbum virado pra lua. Nada disso. Eu acredito, sim, na palavra de Deus. Eu creio na palavra de Deus. E por isso, nós a levamos para todo mundo, para que aqueles que são humildes em espírito, ao ouvirem essa palavra e colocarem-na em prática, eles sejam abençoados pelos seus próprios esforços, sem dependência de ninguém, sem dependência de liderança religiosa, sem dependência de religião, sem dependência dos homens, mas na dependência exclusivamente de Deus. foi assim que aconteceu com os heróis da fé no passado. Foi assim que aconteceu com Abraão. Abraão tornou-se o homem mais importante na face da terra, depois de Jesus, claro, porque ele creu na palavra de Deus. Ele obedeceu a palavra de Deus. E por conta dessa obediência, veja só, ele se tornou justo, merecedor diante de Deus. E é assim que acontece. Você pode ser a pessoa mais pecadora da face da terra. Mas a partir do momento que você crê na palavra de Deus, obedece essa palavra, então, você pode ter certeza, você torna-se justa, justo diante de Deus. Seus pecados são cancelados. Seus pecados são cancelados. Você sabe que a morte vem por causa do pecado. E por conta do pecado, as pessoas perecem. Ora, se a pessoa obedece a palavra de Deus, ela está mostrando, ela está provando que crê em Deus. E quando ela crê de forma prática, não crê por crer, por acreditar, mas crê, obedecendo, então, ela colhe os frutos da obediência. Então, minha amiga e meu amigo, por que eu estou falando isso com vocês? Porque eu sei que muitos de vocês estão passando situações dificílimas. Todos passamos por tribulações, todos passamos por momentos difíceis, têm momentos agradabilíssimos na nossa vida, mas também têm problemas, têm situações desagradáveis. Mas, quando nós cremos na palavra de Deus, as coisas desagradáveis, as tempestades, os problemas, são assim. Lembra quando Jesus estava dormindo no barquinho, junto com os discípulos? Os discípulos estavam cuidando do barco, e Jesus estava dormindo. Então, veio uma tempestade, e Jesus continuava dormindo, e os discípulos ficaram apavorados, e foram acordá-lo, e disseram-lhe, Senhor, mestre, nós estamos perecendo, a tempestade estava jogando o barco de um lado para o outro, nós vamos afundar, nós vamos virar e vamos afundar. Jesus, então, lhes disse, por que sois tímidos, homens de pequena fé? Em outras palavras, vocês não sabem, se o barco afundar, eu vou afundar com vocês. Eles não pensaram nisso? Eles não pensaram dessa forma? Então, é isso que eu quero dizer para você. Jesus, se você crê nele, se você está pautando a sua vida sobre a palavra dele, conduzindo a sua vida de acordo com a palavra dele, na justiça, no que é justo, no que é certo, no que é correto, então, você pode contar com ele, ele está no seu barquinho. Vem a tempestade que vier, você pode ter certeza que não vai acontecer nada, por quê? Porque ele está no seu barquinho. A tempestade não pode afundar, Jesus. Não é legal isso? Se ele está dentro da gente, então, o que vier vai ser apenas uma experiência, vai nos amadurecer, mas não vai nos destruir. Deus é com você, minha amiga e meu amigo. Você que está parada nessa meditação nossa, agora, nesse instante, saiba que Deus é com você. Agora, se você é com ele ou não, só você sabe, mais ninguém. Isso é uma questão pessoal. só você e Deus. Então, se Deus é comigo, acabou. Não importa o que vai acontecer, não importa as dificuldades, os problemas, as lutas, tribulações, não importa nada, porque, se ele é comigo, vamos arrebentar. Deus abençoe vocês e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém.